conservação e terra de índio, se a gente fosse aplicar a lei antiga, nós ocuparíamos aqui 27% do território brasileiro. Reserva legal 32%, APPs 17%, então sobraria, fizemos o total 71%, sobraria 29% do território brasileiro. Então eu deixo aqui, eu gosto muito de deixar esse desafio para os jovens, isso é muito ou é pouco. Quer dizer, de 100% do território brasileiro, 29% está disponível para quê? Para a cidade, para a infraestrutura, para a estrada, para a produtiva, a agricultura, a pecuária, né? Portanto, isso é que os ambientalistas extremados, essas ONGs radicais, queriam que ficassem no Brasil, mas claro que nós mudamos essa realidade. O Brasil é o segundo país do mundo em cobertura vegetal nativa. O Brasil tem 500 milhões de hectares, vai ficar com 530, porque nós vamos ter que buscar alguma coisa que está produzindo hoje, APP, reserva legal, nós vamos ter que buscar de volta, vai ter que recompor. Então vai ficar aqui mais ou menos uns 530 milhões de hectares em cobertura vegetal nativa do jeito que Deus deixou, né? Vamos lá. Olha que coisa interessante, né? A África tem 7,8% de cobertura vegetal nativa, a Ásia 5,6%, a América Central 9,7%, a Europa 0,3%. A Europa tem 0,3% de cobertura vegetal nativa, né? E aí, eu que já tive a oportunidade de ir na Holanda, né? Quem já tem a oportunidade de ir lá sabe também, né? Que a Holanda tem que ser um país bar, tem que ser canais, você não vê um pé de árvore na beira daqueles canais daqueles custos d'água da Holanda, né? Você não vê. E lá que está a sede do Greenpeace. Você vai na Inglaterra da mesma forma, que a sede do WWF. A Universidade Europeia tem mais de 800 anos, a Universidade Brasileira tem 100 anos, né? Quer dizer, eles têm muito mais conhecimento que nós. Não estou dizendo que não seja importante. É importante. Nós temos que deixar a BP, beira de rio, nascer, temos que proteger. Então não estou dizendo que o modelo europeu é para nós, não. Mas eles têm muito mais conhecimento que nós. São muito mais organizados, muito mais ONGs. Por que eles não fazem um trabalho para recompor as APPs na Holanda e na Inglaterra e no resto da Europa? Alguma coisa está estranha, não está? Quer dizer, pelo menos para a gente repetir. Bom, aqui eu também não vou perder muito tempo com isso. Eu gosto muito de provocar o pessoal. Os ambientalistas não aceitam a produção de soja, não aceitam a produção de madeira, né? Como se soja não fosse alimento. Mas aqui é mais para estudar. Vamos à frente. Aqui no madeira é a mesma coisa. Vamos lá. Bom, aqui o seguinte. É uma pequena propriedade. Pequena propriedade é considerada até quatro módulos fiscais. O módulo varia de município a município. Alguém sabe falar em três pontas? Qual que é o módulo fiscal daqui? 26? 26. Então, até 104 hectares é considerada uma pequena propriedade aqui em três pontas. Então, a pequena propriedade, ela foi, assim, bastante facilitada na regularização ambiental da sua propriedade, né? Vai batendo. Bom, é uma pequena propriedade, vamos lá. Aqui apenas para dizer a vocês, né? Quando tem, veja bem, vamos supor que essa pequena propriedade, até quatro módulos fiscais, tinha essas reservas isoladas como área de reserva legal. O código não estimula a derrubar isso aqui. Não significa que o pequeno doutor não tem que recorpor que ele pode derrubar. Não. E aí já vem naquele exemplo. Ele averubou 20%, protegeu a reserva legal. Vamos supor que tenha 30% da sua propriedade averbada em reserva, né? Ele vai poder derrubar 10%? Porque o cômputo da reserva legal com o APP é possível, chegando em 20% aqui na nossa propriedade. Então, teoricamente, está sobrando 10%. Esses 10% ele não pode derrubar, mas ele pode converter isso em servidão ambiental. Ou um certificado ambiental que ele vai poder vender isso, ou mesmo arrendar essa mata em pé. Então, veja o contracenso dos ambientalistas desse movimento Veta Dilma, que o código não estimula a derrubada de armas. Vamos lá. Aqui apenas para dizer da APP. Vamos lá. Aqui uma grande propriedade, grande e média propriedade. Precisa de recompor a reserva legal, diferente da pequena, né? E, evidentemente, precisa cumprir as suas APPs. Vamos lá. Aqui a reserva legal, vamos para frente. Vamos para frente. Não precisa, não. Vamos lá, vamos lá. Bom, eu faço. Esse aqui é apenas mais uma. Mais uma. Isso. Aqui, como veio do Senado, né? O Senado disse o seguinte, rios, custo d'água até 10 m de largura, né? Então, vamos proteger 15 metros para o Brasil inteiro. Eu queria aqui fazer um questionamento para os técnicos. A gente chama a atenção dos produtores rurais, mas os técnicos do setor arpecuário, seja técnico, seja agrônico, tem que deixar, nós, eu estou me incluindo também, nós temos que deixar de ser bobo. Bobo. Lá de Brasília não existe uma lei para o médico que fala assim, olha, eu sei que quando estiver com dor de cabeça lá embaixo, você dá nova algina para ele. Isso não tem lei. Agora, quando se trata de uma questão dessa aqui, que é uma questão meramente técnica, vem assim, 15 metros. Anula a nossa capacidade. Eu sou um bom universitário, eu vou para estudar. Aqui pode ter uma rampa maior, uma rampa menor, um solo mais argiloso, um solo mais arenoso. Quer dizer, nós não podemos abdicar dessa condição dos nossos técnicos, temos uma responsabilidade técnica, temos o nosso CREA, para poder ver o Zé Luiz, para dizer que quem tem que definir 5, 10, 15 ou 20 ou 100, somos nós. E nós estamos abdicando dessa situação. Então, aí, tem que envolver as associações de profissionais, os CREAs, para a gente brigar contra essa confecção de leis que vem engessada como uma receita de bolo, anulando a nossa capacidade técnica. Isso não podemos admitir. Bom, aqui, vamos para frente. Vamos para frente. Bom, o Mestre ficou na medida provisória nova, eu vou mostrá-lo lá no finalzinho. Aqui também, pode mais uma. Vai lá. Isso. Isso como veio, né, também do Senado, veio os maiores de 10 metros de largura, né, deixando aqui 0,15, porque tem uma confusão que eu não vou explicar aqui agora, é no final do artigo 62, mas indo a 500 metros, como veio do Senado, né. Vamos lá. Bom, na Sete, da mesma forma, mais, mais uma, mais uma, isso. Então, está aqui, 30 metros, como veio do Senado, 50 metros para áreas novas, áreas que ainda vão ser abertas, de proteção. Então, o Senado veio assim. Lá na frente nós vamos ver como é que ficou na Sete. Vamos lá. Aqui, nessa região, tem muito lado, tem muito rancho, né, quase que nós vamos ter um rancho a ver do lado, né. Eu acho que quem não estiver dentro da área de inundação, pode sorrir, que nós vamos regularizar tudo, né. Sair das garras aí do promotor da justiça. Vamos lá. Pode passar. Passa umas três. Bom, a Lei Mineira fala de 30 metros, né, e a Lei Federal, agora, gente, nós temos que tomar um cuidado com a Lei Mineira. A Lei Mineira tem sido mais restritiva, mais rigorosa ambientalmente, do que a Lei Federal. Quer dizer, Minas não pode ser diferente do resto do Brasil, a não ser em casos específicos, casos que justifiquem, né. Então, aqui, a Lei Mineira fala de 30 metros à beira dos lados. E como é que veio, agora, no novo texto? A APB é considerada a faixa entre a cota máxima operacional, é onde tem o marco, onde, quando a gente vê a represa, assim, bem cheia, né, ali é a cota máxima operacional. E tem uma tal de cota máxima maximoro, que é uma coluna de água de um metro de altura, se tiver um dilúvio, não vai passar por cima da barragem. Quando o terreno é mais plano, quer dizer, esse um metro de altura, vai longe. Mas, quando for um paredão, é apenas um metro de altura, né. Mas, eu diria assim, vamos lá. Isso. Essa, olha aqui, tem ranchos aqui, na beira desse lago, né. Então, veja, isso tudo estará consolidado, desde que não esteja na área de inundação. Se estiver tendo na área de inundação, também o segundo, nem sobrevive ali, né. Vamos lá. Como consolida tudo também na área rural. Curral, pocil, gaviário, residência, desde que não esteja em área de risco. Está tudo valendo, quer dizer, não tem que tirar nada dali, nenhuma infraestrutura. Bom, 45 graus, isso hoje é APT, né. O topo de morro, nós melhoramos a definição de topo de morro, quer dizer, da planície, 100 metros acima, do ponto de cela, quanto com uma cordilheira 100 metros acima, quer dizer, aproveitamos muita área com a produção, mudando essa definição de topo de morro. Vamos lá. Vai passando, vai passando. É, são uma série de coisas, eu não vou perder muito tempo com isso, para a gente avançar. Vamos lá. Bom, o 25... Volta uma aí para mim, volta uma só. O 25 graus, aqui tem uma particularidade. 25 graus não é uma rampa tão grande. 45 já é. O que que nós não fizemos e que temos que preocupar agora? Mudar essa faixa, talvez picar. 25 a 35, 35 a 45, né, porque acima de 25 graus, hoje, não pode tirar mais nenhuma madeira, nenhuma árvore. Isso virou uma área de criação permanente para quem não desmatou ainda. Não será mais permitido, rampa acima de 25 graus, converter para produzir agricultura pecuária. Isso está proibido. Vamos lá. Bom, aqui apenas para dizer que da APP, vamos passando. E na cidade, as APPs, a lei vale a mesma coisa, aliás, com o veto da presidente Dilma, fazer expansão de uma cidade que passa um rio, de um tamanho médio, grande, ficou difícil. Você tem que preservar as faixas de 30 a 500 metros de proteção, que você não pode utilizar, a não ser por utilidade pública e interesse social. Mas só para dizer, e a cidade não cumpre e estão exigindo isso no meio rural, evidentemente. Vamos lá. Isso aqui é apenas ilustrativo, isso é São Paulo. Vamos lá, vamos para frente. Bom, isso aqui é o novo código, trata das áreas de produção permanente, reserva legal, exploração florestal, suprimento de matéria preflorestal, controle de oriões e produtos florestais, controle e prevenção de incêndios e os instrumentos econômicos e financeiros. Vamos lá. Bom, aqui, veja bem, eles ficam gritando e protestando com o código florestal. No caso da reserva legal, nos imóveis rurais, ficou exatamente como estava na lei anterior, com as áreas novas, elas vão ser abertas. 80% de uma propriedade privada na Amazônia tem que deixar, somando a bebê com a reserva legal, como reserva ambiental. 35% nessa transição do cerrado com a floresta e 20% dos campos gerais que tem na Amazônia também. E nos demais biomas, como é o caso dessa região aqui, 20%. fez um trabalho para a agricultura familiar destacada, facilitando muito a vida dos pequenos produtores. Eu vou contar na frente o que cada produtor vai ter que fazer. Bom, aqui, essa fotografia de Gostopé, está tudo consolidado, gente, tudo consolidado. Eu sempre dou um exemplo, se o Pico do Everest fosse aqui, no Brasil, tivesse café lá na pontinha, está consolidado, a área. E aí, o Senado fez um trabalho muito bom, ele já estava consolidando a atividade, e o Senado consolidou a área. Então, o café do Morro, do Sul de Minas, da Zona da Mata, do Espírito Santo, está todo consolidado a área. Quem abriu, abriu, vai poder continuar, trocar de cultura, um dia, se, se houver necessidade. Portanto, essa é a consolidação, com um grande ganho, que nós tivemos, em termos desse novo pote florestal. Bom, aqui, apenas para ter alguma... Bom, aqui, mesma coisa, o café, os vinhês do Rio Grande do Sul, também consolidou tudo. a maçã em Santa Catarina, vamos à frente. Bom, aqui tem um detalhe interessante, passa mais uma. Aqui, o Vale do Ribeira, né, plantação de banana do Vale do Ribeira. Aqui, se fosse usar o que veio do Senado, veja bem, segundo o cálculo da Embrapa, nesse Vale do Ribeira, tem 40 mil hectares de banana, a 100 quilômetros da Seagéspa. Se fosse aplicar o projeto que veio do Senado, 15 metros como mínimo, de cada lado do rio, mínimo, indo a 100 metros, nós perderemos 20 mil hectares de banana, no Vale do Ribeira, 20 mil. Quer dizer, quem sabe podia perder 10, quem sabe podia perder 5, 3, né, agora, julgar 20 mil por uma regra de Brasília, que vale para a Amazônia, para a Caatinga, para a Mata Atlântica, para o Cerrado Brasileiro, quer dizer, isso é pouco inteligente, né, vamos lá. Bom, aqui, uma preocupação, né, nas encostas, né, acima de 25 graus, né, depois vocês consultam, o texto, mas tem limitação para várias culturas. Eu passei na Serra do Caparaó, agora, recentemente, no Espírito Santo, e vi lá, tomate, que não vai poder mais existir, vi lá, feijão, plantado no morro, que não vai mais poder existir, quer dizer, vai ter limitação de produção, dependendo do tamanho da rampa. Isso aqui é uma pequena agricultura. E o que eu vi lá, bem cuidado, sem erosão, sem problema algum, quer dizer, uma mania nossa de deixar a área que podia ser produtiva, área para reserva ambiental. Bom, aqui, Rio Grande do Sul, as uvas, bom, aqui apenas vou dizer que o mundo começou, né, as cidades e as produções nas beiras dos rios. Isso aconteceu no Brasil e no mundo inteiro. Se quer no Ceará, vai para São Francisco, na Bahia, Ceará também, vai passando, no Rio Grande do Sul, na Bahia, vai, na Bahia, lá no Juazeiro Petrolina, olha, o Rio São Francisco aqui, a largura dele, Petrolina e Juazeiro, hoje, para fazer uma expansão urbana, né, vai ter que deixar aqui 500 metros ao lado de cada margem do rio. Quer dizer, isso, na verdade, é uma obsessão, um absurdo, não tem razão técnica para isso, né. Bom, aqui para frente, tem detalhes aqui que eu vou pulando, vamos lá, para a gente ser mais rápido, né. Rio Grande do Sul também, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, aqui nós mostramos o Brasil, que a agricultura e as cidades foram construídas na beira dos rios, né. nós vamos ver como é que é lá fora, os caras que estão nos criticando, como é que eles estão fazendo, vamos lá. Aqui, o Rio Reno na Alemanha, aqui, toda a agricultura, ainda está meio claro, aqui não está dando para ver, mas toda a agricultura, vamos lá. Isso é no Canadá, Áustria, China, Espanha, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, lá na terra do Grimpício, vamos lá, tem APP, não tem nada, né, México, tudo produzindo lá na beira dos rios, Portugal, os pivôs, Bom, ok, então vou dizer o seguinte, quem nos critica, né, faz a mesma coisa que a gente, desmatou a beira dos rios, fez a agricultura a beira dos rios, né, não estou dizendo que estão certas, pelo contrário, nós podemos fazer diferente. Bom, resumo do relatório, para o meio ambiente, o que que esse relatório do Código Forestal está trazendo de positivo e de bom? Primeiro, coíbe novos desmatamentos, e não estimula novos desmatamentos, não tem desmatamento zero, quem tem direito a desmatar na beira dos rios, propriedade, pode ir lá no órgão ambiental, no caso do IEF, pedir licença para desmatar, pode, então, isso não está proibido o desmatamento, não tem desmatamento zero, né, aqui no Brasil, na lei não fala disso, né, mas ele coíbe, né, novos desmatamentos, ele estimula a mata a ficar em pé, ela tem valor, você pode fazer servidão, você pode jogar até na bolsa de mercadoria, para vender ou arrendar, a mata em pé tem valor agora, né, valoriza a floresta em pé, servidão, e o secretário de reserva ambiental, o produtor rural continua sendo provedor e guardião do meio ambiente, né, isso é fato, não é justo, mas é lei, né, a faixa continua de 30 a 500 metros na beira dos rios, para as áreas novas que vão ser abertas, a reserva legal continua a mesma coisa, 20% da nossa região, 30% da transição, 80% da Amazônia, a mesma coisa, o código fala de proteção de solo e água a todo momento, que é muito importante, é fundamental, isso, a lei dos biomas, zoneamento econômico e ecológico, que os estados têm que fazer dentro de cinco anos, e aqui, o cadastro ambiental rural, o programa de realização ambiental, o termo de compromisso, o que é isso aqui? Comandados pelo SISNAMA, não vai ser a EMATER que vai comandar esse sistema, quem vai autorizar, né, um projeto ao agricultor, vai ser um órgão do Sistema Nacional do Ambiente, IBAMA e EF para nós aqui, e assim por diante, né, bom, 500 milhões de hectares, vai ser 530, veredas, que não era APP, hoje é APP, veredas e manguezais, só se valendo a resolução 302 do CONAMA, hoje é MEI, vereda é APP e manguezal é APP, mas eu queria aproveitar isso aqui para dizer o seguinte, os 5 milhões e 500 mil produtores de brasil brasileiros, o que é que eles têm que fazer? Primeiro, cadastro ambiental rural, todos têm que se cadastrar, né, o que é esse cadastro? Onde é que está a minha área produtiva? Onde é que está a minha APP? Onde é que está a minha reserva legal? Quer dizer, todos os produtores rurais brasileiros têm que fazer um projeto, fazer um projeto e oferecer ao governo um projeto, eu quero recompor a minha APP assim, eu quero recompor a minha reserva legal desse jeito, aí o órgão ambiental pega o projeto e vai dizer o seguinte, está certo, de acordo com a lei ou não está certo, vamos negociar, você está sugerindo essa APP aqui, ou essa reserva legal aqui, mas aqui ela fica melhor, liga um corredor, liga uma reserva na outra, e você vai ter uma negociação. O pequeno produtor não precisa de pagar para fazer, o governo vai fazer para ele, a obrigação que está na lei, o médio, o grande, tem que contratar um PEC para fazer o projeto, oferecer. oferecendo e tendo análise dos órgãos do Cisano, aí o governo vai convocar, o termo é esse mesmo, convocar os produtos para se não termos de compromisso. O que o termo de compromisso é importante? Reserva legal, por exemplo, eu tenho 20 anos para poder recompor minha reserva legal, 20 anos, 10% a cada 2 anos, eu posso recompor ela em um ano, como eu posso recompor ela em 20, depende da vontade do produtor, das suas condições. Por isso é que esse termo de compromisso, e é o termo de compromisso que vai ser fiscalizado, aí sim, pelos fiscais, e até mesmo pelo promotor público, que tem essa obrigação. Para a produção, o que ficou interessante nesse novo Código Florestal? O cômodo da APP com a reserva legal. Primeiro, a APP, aí você completa a reserva legal, na nossa região, 20%. Para as áreas que já estão sendo usadas, e para as áreas novas, é o mesmo raciocínio. Os quatro módulos fiscais, que vão ser beneficiados, vão ver na frente que a presidente alterou isso aqui, beneficiando um módulo, um a dois módulos, a consolidação, como eu disse, quer dizer, o café no morro acima de 45 graus, que estiver lá, está consolidada a área. A compensação dentro do bioma, também é uma outra vantagem, porque se eu estou numa região, eu posso compensar dentro de toda a região do bioma, evidentemente, tendo terras mais baratas, para fazer a compensação. Vale a lei da época, quem foi para a Amazônia, estimulada pelo governo, e que tinha que abrir 50% da sua gleba, para receber o título, hoje estava sendo multado, autuado, porque não tinha 80%. Então, regulariza, quem tiver 50% e valia a lei da época assim, está regulado. E quem desmatou, antes de 34, antes de 65, antes de 86, antes de 1989, que foi ontem, e mudar as faixas de reserva legal, também pode provar que esse desmatamento foi antes, e, portanto, muita gente pode não ter que recompor nem a reserva legal, mesmo sendo médio e grande do truco, dependendo da lei da época. A várzea, era a PP, hoje não é mais, calha do leito regular. A PP, beira de rio, era assim, dava um enchente, a partir da enchente, você tinha de 30 a 500 metros. Hoje é do leito regular, do barranco do rio, né? Não precisa mais averbar em cartório, basta ter o cadastro, né? E aí que, os produtores falam, vale a lei mineira, e parece que o assentado em meio ambiente já passou uma instrução, o trabalho, dizendo o seguinte, a lei mineira continua valendo. Aí eu pergunto a você o seguinte, a lei federal não precisa averbar uma reserva legal em cartório. Então, ninguém pode exigir a verbação de reserva, a função de contrato, a função de estrutura, não pode, a lei federal, não exige isso, né? E Minas vai exigir que a verba em cartório, quer dizer, então, por isso que eu digo, vocês estão já providenciando, tem que ser rápida essa mudança, mas a lei maior já dá cobertura, né, para que não haja cartório mais nesse meio. A CAMEX, é uma outra medida interessante, se não tem a mesma lei ambiental nossa, a CAMEX pode proibir, né, importação, evidentemente está na exportação, programa de apoio e incentivo a preservação e recuperação do meio ambiente. Aqui é gozado, o governo não gosta de cumprir as coisas, gosta que o cidadão cumpra tudo, se não cumprir, né, está no rigor da lei, e o governo não cumpre. Nós colocamos 180 dias aqui para que o governo estipulasse o programa de recuperação ambiental, né, o governo tirou 180 dias, quer dizer, ficou sem praxe, né? E mesma coisa, o artigo 18 da lei de 1965, a 4771, dava obrigação para o governo até de indenizar quem estava produzindo nas APPs, né, e tinha obrigação de ajudar o produtor a recomprar essas APPs. O governo fez isso? Nunca fez. Bom, rapidamente, aqui, apenas para concluir, gente, já estou demorando muito, né, existe anistia, que foi um termo usado pelo desenvolvimento de uma veta tudo de uma. Vejam o que três brasileiros disseram, três brasileiros, estou repostando isso, Zé Carlos Carvalho, né, que foi o nosso secretário meio ambiente, né, sou por, isso aqui está nas notas tecgráficas do Senado Federal do dia 24 de agosto de 2011, do ano passado, olha o que o Zé Carlos falou, sou por ver, severamente criticado por alguns dos meus amigos ambientalistas, mas eu reconheço que nós temos que admitir o uso consolidado das áreas antrópicas do passado, as áreas que tem a presença do homem, né? Eu acho que não é razoável em regiões antrópicas consolidadas, do sul e do sudeste, multar o agricultor por uso de APP que já vem sendo utilizada pelo seu bisavô. Olha o que interessante, né, mais uma. Olha o que o Carlos Mink fez, né, que provocou essa confusão toda e hoje nós temos até que aplaudi-lo, né, porque ele regulamentou a lei 9605 dos crimes ambientais de 1998 e fez o decreto 6514 em 2008, né, quer dizer, criminalizou 90% dos produtores brasileiros ou mais, né? Olha o que o Carlos Mink falou, isso respondendo ao Zé Carlos Carvalho, né? Bom, uma coisa, Zé Carlos Carvalho, como você falou, é alguém que há 50 anos fez a sua agricultura e alguém chegar e dizer que ele é um criminoso, passar o rodo e tirar tudo dali. Quero dizer que eu também sou contra isso. Olha só, é nossa linguagem, nosso discurso, ponderado, equilibrado, né? Olha o que a Marina Silva falou, outra brasileira, outra brasileira, né? As pessoas que estavam de acordo com a lei, que averbaram reserva legal, que estavam corretas, elas não têm por que pagar essa conta. E aí, vossa excelência tem razão, porque, enfim, não se pode mudar a lei retroagindo-a para prejudicar as pessoas. Olha que coisa interessante, né, isso que eu estou dizendo no Senado Federal, né? Bom, aqui apenas o que passa. Agora nós vamos chegar aqui, passa mais um, mais outro. Bom, aqui. Área de relevo. Agora nós vamos falar como é que ficou na medida do Zóri na nova lei, tá? Morros e montanhas. Então, tá aqui. Isso aqui nós vamos falar de área consolidada, área que já tem a presença do homem, tá? Até 22 de julho de 2008. Por que essa data? Porque foi a data do decreto nº 514, do Carlos Mink, de 2008. tudo que aconteceu antes dessa data, 22 de julho de 2008, é uma história. Tudo que vai acontecer, aconteceu e vai acontecer depois de 22 de julho de 2008, é uma nova história. A lei já está valendo aí. Então, nós vamos tratar aqui do passado. Área de 0 a 25 graus, consolida tudo. Aqui está errado isso aqui. Esquece, proíbe novos desmatamentos. Novos desmatamentos, dentro da lei, quem tem excesso, né, de reserva, pode, no órgão ambiental, pedir licença. Não tem desmatamento zero. De 25 a 45 graus, né, também consolida tudo, proíbe novos desmatamentos. Mas pode fazer o plano de manejo. A área é maior que 45 graus, né, então, o passado. É, a área consolidada, como eu disse, florestas, lenhosas, perene, café, cana, erva, pastoreio. O pasto, como veio do Senado, ele proibia o boi no morro. Né, nós mudamos, eu já aprendi uma força de detalhe, ela não vetou, felizmente, o boi continuou no morro. Podia com capim nativo, não podia com capim cultivado, né, e era um erro técnico do Senado, ela felizmente não proibiu. Mas culturas anuais, acima de 25 graus, foi um problema, ainda continuou o problema. Bom, relevo aqui, volta a noite. O futuro, aqui é a regra geral, após 22 de julho de 2008. Como é que fica, pode produzir tudo, né, 25 a 45 graus, né, pode produzir, proíbe novas supressões, pode fazer o plano de manejo, e acima de 45 graus, para o futuro, fica tudo proibido, né, aqui proíbe novos desmatamentos, acima de 20 graus, isso aqui é uma novidade, né, que vai limitar. O pessoal do sul, produção de uva, produção de vinho, eles estão, me procurando, e dizem o seguinte, olha, você já não pode ampliar a nossa área, produção de uva, que ela é novo, né, nós vamos chegar no ponto, nós vamos perder a competitividade, você precisa ampliar a produção, competir, então, isso, vai ser um problema, de repente, bom, aqui, já está quase terminando, viu gente, aqui, como é que ficou a área, operação permanente, é, largura do rio, então, rios até 10 metros, mais de 10 metros, nascentes, lagos, veredas, e percentagem máxima da propriedade em APP, e aqui, o tamanho da propriedade, vamos ver como é que ficou a propriedade, 0 a 1 metros, 0 a 1 metro, desculpa, propriedade 0 a 1 módulos, módulos fiscais, né, até 10 metros, 5 metros de largura, isso aí, genérico, né, também, rios com mais de 10 metros, 5 metros, então, não muda, a nascente, 5 metros, lagos, 5 metros, veredas, 30 metros, porcentagem máxima da propriedade em APP, quer dizer, o pequeno, o petitinho, 0 a 1 módulo, só tem que ter 10% da sua APP recuperada, né, quer dizer, ele não pode ter mais que 10% da sua propriedade em reserva, né, eu diria assim, 1 a 2 módulos fiscais, 8 metros, de rios até 10 metros, 8 metros, a nascente 8 metros, lagos 8 metros, veredas 30 metros, também limita em 10% da sua propriedade na área de reserva, quer dizer, isso é um captilho importante para ele não perder a área produtiva, 2 a 4 módulos fiscais, passa 15 metros, rios até 10 metros, mais de 10 metros, 15, nascente 15, lago 15, vereda 15, também limita, né, para o pequeno motor, em 10% e 20%, né, a reserva na sua propriedade. Acima de 4 módulos, 4 a 10 módulos fiscais, 20, 30 a 100, para mais de 100 metros, 15 na nascente, 30 de lago, 50 na vereda, 50 na vereda, de noeto, e o curso da água da vereda não, é da área, que se chama espaço úmido brejoso, quer dizer, área seca, né, isso também é outra coisa, nós temos que questionar aqui, porque ela vetou, a Dilma, e veio isso na medida brusória, temos que questionar, porque parece que não há razão técnica para isso. Recuperação integral das AVPs, para mais de 4 módulos fiscais, acima de 10 módulos fiscais, né, no caso aqui, acima de 260 hectares, se o módulo é 26, aí vai nas medidas normais, rios até 10 metros, 30 metros, mais de 10 metros, 30 a 100, na 100 de 15, lá de 30, vereda 50, recuperação também integral. Bom, aqui eu não me enxergo também o artigo primeiro, que trata para os 4 princípios, se nós tiramos a Câmara, por exemplo, de uma vultora medida brusória, princípio, artigo primeiro, pela lei complementar 95, artigo primeiro é objeto do corpo da norma, então, quando traça os princípios, vai trazer conclusão jurídica para frente, o juiz pode, já tem juiz tomando decisão em princípio, e não tomando decisão, abandonando o corpo da norma, tá, abandonando o corpo da norma, tomando decisão em cima de princípio. Então, quando você traz no artigo primeiro, oito princípios, você está criando insegurança jurídica, né, para o futuro. O pouzinho, nós deixamos na Câmara um termo genérico, que o pouzinho na Amazônia é uma coisa, no Cerrado é outra, na Caatinga é outra, mas a presidente voltou com o pouzinho, como sendo uma regra geral para o Brasil inteiro. A picuns, áreas úmidas, é um termo bastante indefinido, isso vai trazer confusão jurídica também. Expansão urbana, como eu disse aqui, das cidades, né, 3500 metros de APP, beira de rio no caso. Bacias críticas, né, se tiver uma vó soroca numa bacia, o comitê de bacia pode considerar aquilo crítico, você pode aumentar as áreas de APP, área de reserva legal, quer dizer, fica uma insegurança. nós tiramos isso na Câmara, a presidente Dilma voltou na medida provisória. Unidade de conservação não consolida a APP, aquilo não é conservação, unidade, unidade, unidade ambiental, né, é, conservação mesmo, unidade de conservação, unidade de conservação da série, estava a compensação. O que que acontece? Aqui na Serra da Canassa, por exemplo, muita gente comprou área para poder compensar, né, Então, ou vamos supor que, até não é área para compensar, vamos supor que o governo ampliou o parque da Canassa, como ampliou, né, o protor está lá dentro, ampliou, desapropriou e não pagou. Então, quando o governo paga, está tudo certo, pagou, o camarada tem que desocupar. Mas, enquanto o governo não paga, o indivíduo tem que continuar sobrevivendo, produzindo para garantir a sua sobrevivência, né. Então, nós corrigimos isso e a presidente Dilma voltou, né, na medida provisória. financiamento em cinco anos, né, quer dizer, nós arrancamos também, porque qual que é o perigo disso aqui? O georreferenciamento, o INCRA não dá vazão. Então, aqui no Código Florestal, possivelmente vai acontecer a mesma coisa, o governo não vai cumprir a sua parte, o governo não vai ter aparato técnico institucional para poder atender a todos os produtores. Então, se em cinco anos o governo não convocar o produtor para assinar o termo de compromisso, em cinco anos, ele está proibido de contrair o financiamento, né, nos bancos, na rede bancária. Então, nós tiramos a presidência Dilma, voltou com isso, vamos lá. A vereda, nesses 50 metros de área seca, achamos muito, tiramos a presidência, voltou, vamos lá. reserva, não, volta um nome, reserva, não é que é uma equidade, não tem que gostar, também nós cortamos o preço da Câmara. Quer dizer, quando você vai fazer um barramento de até uma hectare, fazer uma tomada d'água, fazer uma irrigação, como é que você faz um barramento no custo d'água assim, derrubar árvore? Então, nós acertamos, né, porque na lei do rei do Senado não vê d'água de derrubar árvore. Como é que você vai fazer uma barra e você derrubar árvore? Não tem jeito, né, técnico, né, nós corrigimos, A presidente Dilma voltou Pode fazer barrar, mas não pode roubar a água Eu não sei como é que vai fazer isso Mas podemos corrigir agora na medida que eu sou A agricultura permitiu até 15 módulos Ela também alterou isso Corpo de APP com reserva legal No caso da compensação Fora Não soma A APP que foi a recuperação Ela voltou isso também Tirou o centro de energias do programa, eu já falei As concessionárias De bacia, recuperação A gente tinha dado uma obrigação para elas Para ajudar os produtores a recuperar o acia Semig, Furnas A presidente, com pressão de dentimento Tirou esse item E aqui a questão do documento Para transporte de madeira, não vou entrar nesse Bom, aqui apenas vou finalizar Na lei antiga Também como o governo Fez a gente Fazer provadas, também fez o seu Palácio da Alvarada Numa APP E até o Cristo Redentor também Está no mapa APP E aqui é o mapa do Brasil Conforme o mundo quer Um mapa do Brasil Que não seja de uma Amazônia Que não seja brasileira Então veja Essa estrutura aqui Mais um É o último, parece Esse aqui é o mapa do Brasil É que a professora A professora Milda Que hoje é reitora da Universidade Federal de Viçosa Foi para os Estados Unidos Fazer curso de pós-eduação E chegando lá Os estudantes de pós-eduação lá fora Têm que dar aula sobre o seu país Para os alunos De segundo grau Então ela chegou Numa escola de segundo grau Para dar aula E encontrou lá isso Como mapa do Brasil Isso é real Quem tiver vontade De conversar com a professora Com a reitora da Universidade Federal de Viçosa Pergunte a ela Então é isso A Espanha também fez isso Então quem pensa Que o mundo não está interessado na Amazônia E não está Preocupado com a capacidade Que os países têm de produzir Alimentos Produtos agrícolas É porque está na santa inocência Bom Aqui para terminar Agora acabei Esse é um estudo americano Que fala Fazendas Aqui e florestas lá E os Estados Unidos Tem cálculos De bilhões e bilhões de dólares Que eles ganhariam Com esse comércio internacional Que eles têm Se eles travassem o Brasil Na sua capacidade de produção Então esse é o novo E lá na Rio mais 20 Está sendo colocada essa proposta Código Ambiental Internacional É uma ideia do professor Lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul E a presidente Cátia Abreu Anteontem Colocou uma proposta Da APP Internacional Se nós temos a APP Que todos os países também Tenham a APP Gente Eu acho que eu insisti muito Mas eu queria passar Essas informações para vocês E se alguém tiver alguma Pergunta Algum questionamento A fazer Fico aqui em discussão Agora Dizer que A medida provisória Nós temos mais Mais um mês Pode ser prorrogada Por mais dois meses Então no máximo Em três meses Nós estamos liquidando Essa fatura Da lei ambiental 90% do conteúdo Está salvo E estamos brigando Agora por mais dez Não acredito em retrocesso Embora a medida do usual Podemos mexer em tudo Mas acho que vamos fazer Um grande acordo Para a gente avançar um pouco mais Sobretudo naquelas medidas Porque um médio Um médio produtor Por exemplo Pode ficar com uma área produtiva Menor do que um pequeno Doutor O pequeno não tem que cumprir A APP integral Não tem que reconhecer A reserva legal O médio 4, 5, 6, 8, 9 Os fiscais Tem que cumprir tudo Então a área dele poderá ser menor Do que a do pequeno Então vamos tentar ainda Corrigir e jornal Essas coisas Na medida provisória Gente Um abraço E obrigado Muito obrigado Deputado Palpial Que é uma brilhante palestra Agora vamos passar a palavra Para o José Alberto Que é da EMATER Que vai falar também Que vai ter uma palestra agora A respeito também Do ABC E junto com ele também Depois passaremos